Curso básico paraquedista, curso de guerra na selva, comandos, piloto de helicóptero, instrutor de educação física, forças especiais, inteligência... Cara, o Exército Brasileiro tem diversos cursos operacionais pros seus oficiais e sargentos de carreira. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre os cursos operacionais que eu fiz durante a minha carreira, tá? Inclusive, lembrando que essas oportunidades são para militares de carreira, como eu falei, os militares temporários não podem fazer esses cursos, tá? Então, é importante você saber disso pra você entender qual que é a melhor forma de entrada pra você nas Forças Armadas e lembrando que carreira militar é aqui com o Elite 1000. Se você quer se preparar pra um concurso militar, vem com a gente. Primeiro link aqui na descrição, você vai ver como que o Elite 1000 pode te ajudar a realizar o teu sonho, tá bom? Então, vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Então, quais foram os cursos operacionais que eu fiz no Exército Brasileiro? Você provavelmente, se você já me acompanha aí, você já sabe, né? O primeiro deles eu fiz na Academia Militar das Agulhas Negras, que foi o curso básico paraquedista. O curso básico paraquedista, como o próprio nome tá dizendo, é o primeiro curso que você pode fazer dentre os cursos de paraquedismo do Exército Brasileiro. Então, se você quiser fazer outros cursos lá na Brigada Paraquedista, tá com, por exemplo, curso de Mestre de Salto, Salto Livre, Salto Livre Avançado, o Dompsa, o próprio Precursor Paraquedista. Se você quiser fazer esses cursos mais avançados, você tem que fazer o primeiro curso, que é o curso básico, tá? E nesse curso, basicamente, nós aprendemos a saltar da aeronave, tá? Então, sair da aeronave em pleno voo, né? Não é pular da aeronave, tá? O termo correto que a gente utiliza é saltar da aeronave. E a gente realiza o salto semiautomático, que é o quê? Basicamente, o seu paraquedas, tá? Explicando aqui em palavras simples pra você. Ele tá conectado ao avião. E quando você salta, quando você sai da aeronave, o cordão, né? Que tá ali, que conecta o seu paraquedas ao avião, ele se estica e ele abre o seu paraquedas automaticamente. O paraquedista, nesse caso, ele não aciona o seu próprio paraquedas. Ele pode acionar, caso o principal dê algum problema, e ele aciona o reserva, né? Que vai aqui na parte da frente do militar. Esse salto que a gente faz no curso básico é diferente daqueles saltos que provavelmente você já viu. Que o cara salta, ele fica lá planando no ar, né? Ele tem um tempo de queda livre depois que ele sai da aeronave. E aí, ele mesmo vai lá e aciona o paraquedas dele, tá bom? Então, existem cursos no exército, sim, onde esse tipo de salto é feito, né? Como, por exemplo, eu já falei aqui, né? No precursor, no salto livre e tudo mais. Mas o salto que nós fazemos no curso básico paraquedista não é o salto livre, tá bom? É o salto enganchado, tá certo? Importante você entender essa diferença. Nós temos essa oportunidade de fazer o curso como cadete da AMAN. No nosso terceiro ano, né? No penúltimo ano de formação, o cadete da AMAN, ele passa por um processo aí seletivo e ele pode fazer o curso. Basicamente, metade do curso é feito na própria AMAN, né? Pelos instrutores lá da Brigada Paraquedista. Eles saem do Rio de Janeiro e vão aplicar o curso em Resende. E a outra metade do curso é realizada no Rio de Janeiro, já na Brigada Paraquedista mesmo, lá no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, tá bom? Então, eu tive essa oportunidade de fazer esse curso. Pô, vibrei muito ao fazer o curso, né? Um curso bem difícil, sim, mas que é bem vibrante porque você faz ele, nesse caso, né? Com os seus camaradas de turma, né? Com os outros cadetes da sua turma. E apesar de ser bem difícil, é também bem divertido, né? Não que a gente ache divertido durante o curso, mas o processo de formação é bem divertido e dali saem muitas histórias que a gente conta depois, né? Inclusive, uma dúvida que o pessoal me pergunta é o seguinte, em que período do ano que esse curso é feito? Ele é feito no final do ano, no final do terceiro ano. De modo que o cadete, ele não perde nenhuma atividade, tá? Ele não perde nenhuma aula, nenhuma instrução, porque ele faz ali no final do ano. E, logicamente, não é obrigatório. Não existe nenhum curso ali operacional no Exército que seja obrigatório. Se o cadete, ele não quiser fazer, ele não faz. Se ele não é voluntário, ele não faz, beleza? E o segundo curso que eu fiz no Exército Brasileiro foi o curso de Guerra na Selva. Inclusive, você já viu meu diploma do curso básico. Para que disso, você vai ver agora também o meu diploma do curso de Operações na Selva, que é o COS, tá? O COS que a gente chama, né? O Guerra na Selva. Esse curso eu fiz como um aspirante oficial, Então, logo depois que eu me formei em Namã, eu fui servir no 50º Batalhão de Infantaria de Selva, tá? Que fica localizado lá em Imperatriz, no Maranhão. Cara, cidade muito, muito boa lá. Eu tive dois anos muito feliz por lá, né? E aí, eu, servindo na Amazônia, tive a oportunidade, já nos primeiros meses que eu cheguei na tropa, né? De mandar o requerimento e fazer o curso de Guerra na Selva. Um curso que é realizado lá no CIGS, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, que fica em Manaus, tá? Então, eu me desloquei para Manaus para fazer o curso. Ele dura ali aproximadamente três, pouco mais de três meses, tá? Juntando ali todas as etapas do curso. E é um curso bem desgastante, tá? É um curso diferente do curso básico paraquedista. É um curso que, realmente, o militar, ele é inserido em atividades militares, né? Então, tem a parte de operações, tem a parte de sobrevivência na selva, tem a parte de técnicas especiais. Então, a gente faz muita atividade militar. Enquanto que no curso básico paraquedista, não. A gente faz muita atividade física mesmo, né? E depois tem a segunda fase do curso, onde a gente faz a parte de técnicas de salto, né? A gente aprende a saltar, a gente aprende a aterrar, né? Que é quando você chega no solo. A gente aprende as técnicas de emergência, quando o seu paraquedas falha. O curso básico paraquedista, ele é um curso físico, muito físico, né? Tem muita atividade física e muito técnico também. E o curso de Guerra na Selva, não. Ele é um curso já militar mesmo. Você vai ter atividade militar. Você vai ter tiro, você vai ter marcha, você vai ter muitas madrugadas aí planejando, participando de operações, né? De treinamentos. Você vai aprender técnicas especiais para o ambiente de selva. Então, técnicas envolvendo helicóptero, técnicas envolvendo maneabilidade do pelotão, né? Como que o pelotão se movimenta ali dentro de uma floresta, né? Dentro de uma selva. Técnicas de guerrilha, de contra-guerrilha. Técnicas de diversos tipos de formas ali, de armadilhas que podem ser feitas contra o inimigo. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprende no Guerra na Selva. Até por isso o curso é mais extenso, né? Ele dura ali cerca de três meses. Mas também, cara, é uma experiência absurda. É uma experiência muito, muito, muito engrandecedora. Tenho certeza que se você for um dia um militar de carreira e tiver a oportunidade de servir na Amazônia, cara, é, aliás, algo que eu recomendo para você, tá? Em algum momento da sua vida, sirva na Amazônia porque você vai ter contato com um ambiente, né? Uma cultura bem diferente, talvez, da sua aí, da cidade, de repente, onde você mora, da região onde você mora. Mas, servindo na Amazônia, faça o curso de Guerra na Selva. O grande crescimento que nós temos num curso operacional diz respeito a nós mesmos, né? Nós nos desenvolvemos como pessoa, a gente se descobre, entende realmente quem somos nós em situações de muita dificuldade, de extrema dificuldade, onde você tá muito cansado, onde você tá submetido a situações extremamente estressantes. Então, tenho certeza que se você tiver a oportunidade de realizar o curso de Guerra na Selva, você vai vibrar muito. E tem outros cursos operacionais também, mas é isso, como eu falei, né? Que eu não realizei, mas conheço vários amigos meus que fizeram, que se formaram comigo, né? Então, tem cara da minha turma que fez cursos na área de inteligência, tem cara da minha turma que fez cursos mais voltados para a parte de operações especiais, então, comandos, cursos especiais. Tem cara da minha turma que são instrutores, né? O cara é instrutor da Caatinga, o cara é instrutor no Pantanal, o cara é instrutor do Guerra na Selva. Tem outros, por exemplo, que fizeram curso para ser instrutor de Educação Física, então, lá na Ezefex, na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro. Tem cara da minha turma que já foi instrutor da AMAM, então, o cara foi instrutor lá do curso básico, ou então, foi instrutor do curso de Infantaria também, né? Então, tem muitas possibilidades, além de outras possibilidades que são menos operacionais, assim, vamos dizer, né? Tem cursos que são específicos para a área de Engenharia, tem cursos que são específicos para a área de Comunicações, de Material Bélico, então, cara, tem muita, muita, muita possibilidade mesmo no Exército Brasileiro para você que se tornará um oficial, um sargento de carreira. Aliás, fala para mim nos comentários qual que é o curso, né? Se você tiver só um curso para escolher no Exército Brasileiro, qual seria esse curso, né? Qual que é a vontade que você tem aí de fazer um curso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou deixar aqui como recomendação alguns outros vídeos também para que você assista, né? Conteúdos que a gente tem aqui no canal, tem muito conteúdo para te ajudar a realizar esse sonho de se tornar um militar de carreira. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, pé na missão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti